De jogo Portugal, muito obrigado por você estar aqui, só que eu sou um cara interesseiro velho, a primeira coisa que eu peço é o meu presente inútil, alguma coisa que não tenha mais sentido pra você e que você possa, que você trouxe, você trouxe? Eita porra, eu trouxe, agora a produção falou dos presentes, eu achei que era só, eu não sabia, eu achei que era alguma coisa que eu tinha a ganhar de presente, eu não sabia que era um presente pra você. Ah, não, pode ser um presente que você ganhou, mas é pra dar pra mim. Entendi. É uma coisa que vai deixar que... Eu trouxe três coisas que eu tava na dúvida aqui, que que eu escolhi. Mostra, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem dois que eu não quero te dar. Ah, então mostra isso primeiro, primeiro esses daí. Os que eu não vou te dar? Então é o seguinte, isso aqui eu ganhei da minha mulher, olha só que doido, cara, o que prova que eu sou um péssimo maconheiro, que é o seguinte, ela me deu quando a gente tava em Orlando, ela comprou isso aqui pra mim numa tabacaria, isso aqui é pra você colocar maconha e fumar naquele aparelhinho, sabe? Ah, eu acho que sei. Eu nunca abri essa porra. É, eu tô vendo, mostra pra câmera aqui. Eu sou péssimo, eu nem... Aqui, ó, câmera. Cara, eu nem fumo maconha mais. Pra quem... Já fumei, não vou mentir. É, porra, já fumou, sim, festa. A única possibilidade de eu voltar a fumar maconha é se for me oferecido por algum estranho depois da gravação hoje. Fala estranho, tudo bem estranho? Não, mas você vê, cara... Mas pra quem só tá ouvindo, explica o que que é. Faz anos que a gente uma vez... É uma caixa bonitona, fechada do plástico. Eu nem sei, deve ter um manual de instrução. Quer abrir, pode abrir. Vamos abrir, vamos abrir. E qual é o outro? Eu nunca abri, tipo a minha total falta de interesse e preguiça de colocar... Você é um maconheiro, maconheiro mesmo. Que é tão maconheiro que tem preguiça. Pra mim é muito mais fácil, se eu for fazer um, é muito mais fácil enrolar um do que... Cara, é bonito, velho. É legal? Cara, que lindo esse negócio aqui, olha. Nossa, é legal mesmo. Cara, parece uma gaita cyber. Acho que era aquele que você clica num lugar... Só que ele... Pelo que ela me explicou, eu acho, ou que o cara da loja explicou pra ela, porque ela também não é maconheiro, é o seguinte, deve ser aquele que você tem que pegar o produto enfiado, não é um que é um olhinho. Ah, não manjo, velho. Eu não sei também. Mas é bonitasso, cara. Mas tem o manual de instrução. No mínimo você vai tocar uma gaita aqui, cara, legal. Esse você não vai me dar, então. Não dá porque deve ter sido caro. Eu não sou maconheiro também, não ia adiantar nada. Cara, eu nunca abri isso, é a primeira vez que eu tô vendo. Não, mas porra, agora eu vi que é legal, dá pro ventura isso aqui. É. E o outro, qual que é? Vamos fazer um leilão. O outro também, você não vai me dar. O outro eu não ia te dar, porque isso aqui eu ganhei de um amigo meu que foi pro Japão, isso aqui é uma tenga, você já ouviu falar uma tenga? Que parece uma... Pera aí, parece uma caixa de som. Parece uma caixinha de som, né? E o que que é isso? Pode pegar, depois eu lavo isso. Tenga, nossa, ele tem um buraco aqui. Isso é um punhetador, é um masturbador. Puta, eu tô colocando a mão aqui, velho. Ah, para. Você colocou pinto aqui? Sim. Ah, para, para, que nojo, cara. Mas eu lavei. Ah, lavou, foda-se, mano. Porra. Olha isso aqui que do caralho... Posso virar pra cá? Pra cá, mostra. Seguinte, galera, a tenga, a tenga consiste numa parada que é assim, cara, você... E abre. É, abre para você colocar um lubrificante. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu abrir aqui, ops. Vai quebrar o negócio. Não, é que... Cara, parece uma caixa de som, um bluetooth, velho. Parece, é, você abre, aí, ó. Para quem não está vendo... Olha que legal que é, é tudo feito de... Dentro, é, dentro tem umas... Sim, silicone. Cara, masturbação em sex shop é tudo silicone. Silicone, 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 dá pra... Por isso que a gente tem tesão em ver silicone. É. Porque dá prazer. Cara, e é muito doido esse negócio. Ele abriu, então, para quem não está vendo, ele abriu o negócio e tem umas bolinhas... É, o cara falou... As bolinhas de silicone dentro. Isso, e daí você joga um lubrificante e isso aqui, quando você fecha, ele vira um órgão sexual. Você coloca aqui dentro, a sensação é sensacional. Desculpa perguntar isso, cara, mas eu estou achando o buraquinho muito pequeno. É, aí é que tá, é porque apertar... É, aí quando você... Ah, tá, se arregaça ele. Com lubrificante, aí ele tem umas coisas que você pressiona aqui, ó. Você pressiona aqui, aqui. Ele não é vibrador, não vibra. Ah, não vibra. Não, é um poetador mesmo. Tem uns que vibram, eu já ouvi falar. É o Igor aqui, que pra quem não viu o papo com o Igor 3K, ele tá me devendo um cu de cyberskin, cara. Isso é tipo um cuzinho, porque... Aí eu já vi uns que é um cu mesmo, assim. É um cu mesmo. Que você pega, né? Não, isso aqui é mais pra você assistir um pornô. Mas aí, fica a porra aí dentro? Aí é que tá, isso é uma opção tua. Se você colocar a porra aqui dentro, aí você vai lá, lá, e fica novo. Lá, volta novo. É igual o órgão de verdade. Mas a parada é a seguinte, pensa bem, cara. Agora eu começo a entender, cara. Eu imaginando você usando isso é uma coisa muito bizarra, né? Eu começo a entender. Paz, pera, amor, tô tomando banho aqui, chuveiro ligado. Não, eu começo a entender, cara, por que que um sex shop é proibido pra menores? Se um adolescente descobre essa porra, ele vai ficar sem sangue, desdratado. Porque, cara, imagina um adolescente. Hoje em dia os caras têm aquele óculos virtual que ele pode ver um filme pornô que parece que ele tá dentro da suruba. Ainda usa isso aqui que tem a sensação de pódio. É sensacional. E você trouxe ela do Japão? Eu ganhei de um amigo meu que vai pro Japão sempre. O Luiz? Não, não, não é o Luiz. É um amigo meu que foi lá de Brasília, que é amigo da minha mulher. Esse cara gosta de você, velho. Não, isso aqui foi tipo... Pô, você não vai me deixar isso daí? Porra, eu ia ganhar um... Mas você acha, acha no mercado. Ah, vou atrás. Sei lá, deve achar. Eu podia deixar pra fazer um test drive. Eu te devo. É, não é uma coisa compartilhável, entendeu? É o negócio que você tem que ter o teu. E eu nem ia sujar, sabia? Porque eu fiz uma operação e não sai mais nada. Ah, mentira. Juro? Como não sai mais nada? Eu cortei, eu limpei a uretra lá. Você fez vasectomia? Não, é um negócio de uretra. Horrectomia? Sei lá, não sai mais porra. Não sai. Não, mentira. Só sai ventinho, juro. Eu fui do Nenoite e eu não tinha contado pra ninguém. Só tô contando que o Diguinho contou pro Danilo. Mas você acabou com a graça do rolê. É? Mas quando a mulher fala, quero leitinho, eu tenho que pegar leitinho mesmo. Fala, toma leitinho. Se bem que é um saco que tem que ficar se limpando. Não sei. Você já se limpou? Sim. No hotel. Ah, colocar na barriga, né? Melhor, ó, donos de hotéis, a gente faz isso, tá? A gente toca o homem e pega a toalha. Aquela toalhinha de rosto. É verdade, cara. Não tenho mais esse problema agora. Não engravido também, mas... Que merda. Bom, isso aqui é a tenga. Tá. E agora é o que você vai me dar mesmo, então. O que eu posso te dar, não tem problema nenhum, é um charuto cortado. Mas funciona? Dá pra acender? Funciona. Isso aqui foi quando eu ganhei esse charuto do Danilo Gentili. Ele é um charuteiro, né? Ele é um charuteiro de verdade. E eu, pra agradar, eu sou tão idiota, cara, que eu, pra agradar ele, eu comprei um charuto no... Eu tava no Paraguai e comprei. Eu falei, pô, o Danilo gosta de charuto. A gente tava numa loja dessa de departamento foda lá no Paraguai. Chique assim, né? É. E era um shopping e tal. Eu falei, olha que charuto legal. Era um troço de coisa. E eu dei o charuto pro Danilo. Crente que tinha comprado um puta charuto pra ele, porque, pô, foi caro pra um charuto. Mas charuto é caro. O charuto bom é caro. Eu imaginei, tá certo. Aí dei o charuto pra cara. Charuto cubano, né? Aí, cara, se você conseguir colocar esse vídeo... Vamos, a gente coloca. ...deia ser mais engraçado, porque eu acho que ele... Eu devo ter esse vídeo, ou o Danilo. Ele até me zoou, cara, porque disse que ele foi abrir o charuto e não era um charuto, era um perfume. Como assim? Era um perfume, eu compreendo que era um charuto. A piada é, tipo... O Danilo falou assim... A piada não é, tipo assim... Por que ele comprou um charuto achando que era um perfume? A piada é... Em que momento ele achou um charuto numa loja de... Tipo, ele entrou na loja. É, cara, saiu numa loja de perfume e falou, é um charuto. Caralho, vamos ver se a gente acha esse vídeo, cara. Ah, claro. E aí Legenda por Sônia Ruberti